Música Dois dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Ali perto estavam seis potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou, agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado o vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galiléia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Veja aqui o primeiro milagre de Jesus. Onde ele revelou que ele era o filho de Deus. Que ele revelou que ele não era um homem comum, como qualquer outro. Mas que ele tinha sim a sua natureza divina. Amado ou amada do Senhor. Eu quero falar pra você através dessa palavra. Enquanto eu vou falando aí, você pode fazer o seu pedido de oração. Você que está nas redes sociais. Enquanto eu vou falando, você vai compartilhando também a sua live. Tá bom? Levando essa palavra pra mais alguém. Eu quero mostrar a você. Que não há nada que o nosso Deus não possa fazer. E eu quero mostrar a você. Que o nosso Deus, ele é Deus. Para não deixar a festa acabar na nossa vida. Ele diz que no mundo nós teremos aflições. Mas que nós devemos ter bom ânimo. Agora, ele não diz assim, tenha bom ânimo e te vira, não. Ele não diz assim, olha aí. Encontre uma forma de se alegrar, não. Ele diz assim, aquele que crê em mim. Rios de água viva, fluirão do seu ventre. Rio de alegria. O Espírito Santo é fonte de satisfação, de refrigério. O nosso Deus, ele dá ordem, mas ele nos capacita a cumprir a ordem que foi dada por ele. Então, saiba que o teu Deus, ele é Deus capaz de prover alegria pra você, amada. Quando você pensa, aleluia, que acabou o vinho da festa. E quando você pensa que não tem mais motivos pra se alegrar, que vai ser vergonha, aleluia, que você vai viver envergonhado pro resto da vida. Que todo mundo vai olhar pra você e vai dizer assim, ah, foi fulana que casou e acabou o vinho. Todo mundo vai sair falando da festa. Vai não. Aleluia. É motivo de milagre. O nosso Deus, ele vira a história, muda a história. Aleluia. E se torna milagre. Aleluia. O que que aconteceu aí nessa história? Pois bem, você pode estar perguntando. Deixa eu explicar aqui pra você. Festa. Ambiente de festa aqui. Casamento. Hoje o casamento dura em média duas a três horas, não é? E as pessoas comem e vão embora. Mas naquela época aqui, a celebração em Israel, ela durava um, duravam dias. Sete dias. Alguns, é, demoravam mais um pouquinho. Passavam dez dias, doze, quatorze dias. Meu Deus, imagina. Imagina. Como a noiva, ela gasta. Quem já casou na igreja ou num salão de festa sabe como o casamento gasta, né? Se você quiser servir coisa boa, meu Deus, se prepara. Prepara o bolso noivo. Prepara o bolso noivo porque gasta. A gente quer dar o melhor pros nossos convidados. Afinal, é um momento marcante na nossa vida. A gente quer dar o Coca-Cola. A gente não quer dar outro tipo de refrigerante mais fraquinho. A gente quer dar uma bebida boa. A gente quer dar um suco da fruta e não da polpa. A gente quer dar uma coisa mais refinada. A gente quer dar uma comida quentinha. A gente quer que os garçons se vão bem. Pra que as pessoas se alegrem conosco e não tenham o que reclamar, não é verdade? E isso gasta dinheiro. Tem muitas pessoas que não podem fazer o casamento dos sonhos, mas se esforçam pra dar o melhor. Agora, imagine você passar isso, passar fazendo isso dez, sete dias. Imagine, noiva, você que acabou de casar aí, que vai pagar ainda dois anos sua festa. Um ano. Imagine você passar pagando sete dias. Pois bem, era assim que acontecia as festas daquele tempo. Vinha gente de todo lugar. Era uma festança, era música, de manhã, de tarde, de noite. Era comida, 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 bebida, bebida, bebida e vinho. Porque o símbolo da alegria, nesse contexto, é o vinho. A pessoa bebe o vinho, se alegra. O vinho não pode acabar. E aí eu vejo aqui, amado, nessa história amada do Senhor Jesus, que Jesus, ele vem e mostra que a nossa vida, ela pode ser uma festa. Sabe o que eu fico muito triste? Quando muitas pessoas têm a concepção ou passam a ideia que crente é alguém mal-humorado. Pelo amor de Deus, tira isso da tua mente, crente. Pelo contrário, você tem que ser alegre, você tem que ser pra cima, você tem que ser confiante, você tem que ser risonho. Você tem que ser aquela pessoa que todo mundo quer ter perto. Você tem que mostrar Jesus em você. Só que tem muita gente que quer passar aquela sensação de santidade. Eu arroto santidade, então eu tenho a cara muito fechada, eu não gosto de brincadeira, né? Eu não estou falando aqui de brincadeiras indecentes, eu não estou falando aqui de brincadeira de estar passando os outros pra trás, nem de estar fuxicando a vida dos outros, rindo e zombando, não. Não estou falando disso. Olha, meu irmão, mas você contar uma piada sadia, mas você brincar, você rir, você gostar de comer, porque crente gosta de comer, meu irmão, isso é alegria de estar em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também estava numa festa aqui. Jesus tinha alegria. Então primeiro, tira esse negócio da tua mente que crente, ele é fechado. Ele tem que ser sério, ele tem que ter moral. Ele tem que ser moral. Ele tem que ter princípios. Ele tem que estar todo dia baseado na palavra de Deus pra não se perder nos seus princípios. Para certas coisas, sim, o crente tem que fechar a cara e combater. Mas essa não pode ser a postura do crente. Então eu já quero desconstruir aqui, na mente de muitos. Porque todo mundo pensa, é um homem de Deus. Porque eu sou um homem de Deus, né? Aquela coisa, ó, fechada. Não. Claro que tem o lugar de brincar e o lugar de ficar mais reservado. Mas essa não pode ser uma regra, amado, na sua vida. Eu sou a mulher de Deus. É aquela pessoa que não pode ver ninguém sorrindo, que já fecha a cara. Deus me livre. Sai de perto de mim, mal-humorado. Alegria, minha irmã. Alegria, meu irmão. Sorria. Jesus é contigo. Você tem mil motivos pra sorrir. Eita, estão dizendo aqui que tem tanto crente com cara de cavalo, irmã Clarice. Isso é verdade, crente mal-humorado. Parece que não tem alegria na vida. Parece que não tem alegria nos filhos. Parece que não tem alegria de... Enfim, que Jesus tenha misericórdia de nós. Se alegra no Senhor, amado. Eu vejo aqui Deus. Jesus, ele dizendo assim, olha. Quem crê em mim, como diz as escrituras. João 7, 38. Do seu interior, lá de dentro, fluirão rios de água viva. Sabe o que é isso? Isso é festa. É uma festa, meu irmão. Uma festa maravilhosa. Lá dentro da gente. O marido tá lá reclamando, brigando. Eu tô alegre porque eu confio em Deus. Porque eu sei que o meu Deus tá trabalhando por mim, me dando cada dia mais sabedoria. Tá com problema dentro de casa? Tá faltando algo que você queria que tivesse? Você tá alegre do mesmo jeito porque você sabe que o teu Deus não vai te deixar faltar aquilo que você precisa. E não aquilo que você quer. Aí você confia. Aleluia. Morreu alguém da sua família? Alguém amado? É difícil? Isso é, Clarice. É difícil. Eu não tô suportando. Mas lá dentro você está confiando no Senhor. Tá fluindo águas vivas lá dentro. E você diz, meu Deus, como isso me dói. Mas a alegria do Senhor é a minha força. Olha, tem uma história que minha mãe me conta. De um sepultamento. Lá em Minas Gerais. Nós já moramos em Minas Gerais. Mas eu era pequenininha. Eu não... Às vezes eu... Eu tenho, assim, a sensação de que eu vi essa cena. Mas ao mesmo tempo eu misturo. Eu não sei se minha mãe... Foi de tanto minha mãe me contar. Mas, enfim, o que aconteceu, Clarice? Aconteceu o seguinte. Um irmão da igreja perdeu toda a sua família. Num acidente de automóvel. Morreu a sogra, morreu a esposa e morreu dois filhos. Meu irmão, no enterro. Tava lá na igreja, né? No velório. Tava lá na igreja, os caixões. Quatro caixões. E o irmão tava sorrindo, dizendo obrigada, Jesus. Isso é fé. Isso aí... Eu não tô dizendo que você encontra ninguém chorar, não, viu? Porque se fosse eu, tava me acabando de chorar. Mas veja que fé. Ele estava sorrindo, dizendo, Jesus, obrigada, Jesus. Tu sabes o que tu fazes. Meu irmão, isso é fé. Isso é confiança. Essa água viva aqui, brotando, jorrando, correndo, fluindo dentro de nós. Que Jesus, ele fala aqui. É o Espírito Santo. Ele é essa fonte de satisfação dentro de nós. Embora eu olhe e assim veja o caixão de alguém. Embora assim eu olhe e veja alguém já morto. Tô pertinho de morrer. Eu falo isso a nível espiritual e a nível físico também. Embora eu olhe e veja tudo se acabando. Minhas forças se esvaindo. Eu continuo alegre no Senhor. Eu continuo crendo em Deus. Porque Ele me dá esse refrigério. Eu não dependo do que acontece aqui do lado de fora do que eu tô vendo. Eu dependo de Jesus. E eu confio no que Ele faz por mim. Aleluia. Aleluia. Que Deus seja a sua fonte de satisfação. Que Ele seja a sua alegria. Que você não fique dependendo de tudo aqui na Terra pra se alegrar não. Porque vai ter momento sim pra se alegrar. Vai nascer bebê. A gente vai se alegrar. Com aquele cheirinho bom de bebê. Mas vai ter morte também, meu irmão. Vai ter sepultamento. E aí você vai acabar sua vida? Vai ter crescimento no seu emprego. Você vai subir aí uma patente, não sei. Mas tem hora que você vai ser demitido. Você vai ser amada. Certas vezes abraçada. Mas vai ter hora que você vai ser desprezada. E aí? E a tua alegria estará onde? A tua alegria estará em quem? Em Deus? Ou nos homens? Eu te pergunto nessa manhã. Aleluia. Que a tua alegria esteja no Senhor. E aí eu continuo aqui com a palavra de Deus. Vamos lendo aqui pra gente já finalizar e orar. Jesus chega na festa e o vinho se acaba. Algumas vezes o vinho, ele se acaba. Quando acaba o vinho, a mãe de Jesus chega pra ele. E diz assim, meu filho, o vinho acabou. Eu vejo que agora Maria, ela encontra a oportunidade de mostrar que Jesus era especial. Porque até então Jesus não tinha operado milagres. Imagine, Maria tinha engravidado. E ficou aquele zum, zum, zum. Como é isso? Eu acho que isso aí é furado. Eu acho que Maria se perdeu antes do casamento. Que história é essa? Fica dizendo que foi um anjo que apareceu pra ela. Imagine, como Maria não foi caluniada. Maria apareceu grávida de uma hora pra outra. Venhamos e convenhamos. É uma situação bem difícil pra uma mulher. Ela aparecer grávida sendo virgem. Pois bem, imagine o falatório naquela época. Onde aquilo era a maior honra pra uma mulher. Maria agora está com seu filho Jesus. Ela sabia que ela não tinha pecado. Ela sabia da natureza divina do seu filho. Só que ainda não havia sido revelada. E agora era a hora de Maria mostrar que o seu filho Jesus era especial. E agora, amado, amada do Senhor Jesus. Ela chega pra Jesus dizendo, Jesus, olha, tá lá Jesus, acabou o vinho. Vê se tu faz alguma coisa. Ele faz, mulher, ainda não me é chegada a minha hora. Talvez alguém olhe e diga assim, meu Deus, que desrespeito Jesus falar assim com a mãe dele. Não, em outras passagens, Jesus também chama ela de mulher. Isso era uma coisa absolutamente normal. Tá bom? Porque às vezes a gente lê algumas coisas da Bíblia e diz assim, meu Deus do céu, que desrespeito com a mãe. Que ousadia, Jesus, um filho falar assim com a mãe. Não, isso aqui é absolutamente normal. Como Jesus falou com a mamãe dele. Tá certo? E aí ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas eu imagino a ansiedade de Maria. E Jesus vai lá, sabendo que o vinho acabou. E Maria, que confiava no seu filho, sabendo da sua natureza divina, ela diz, Jesus, aliás, ela diz para os empregados, façam o que ele disser. Aleluia. E aí, amado, amada, a gente vê que Jesus, ele nunca decepciona. Jesus nunca decepciona. Ele sempre tem as suas formas de trabalhar. Maria vai lá e dá uma orientação aos garçons. Aleluia. Maria sabia que quem vai a Jesus não volta de mãos vazias. Aleluia. Ei, você que vai a Jesus, você não volta de mãos vazias. Nesse momento que você está aqui, você vai orar comigo. Você não vai voltar de mãos vazias. Você vai voltar cheio de graça. Você vai voltar cheio de unção. Você vai voltar com autoridade. Você vai tomar decisões corretas. Você vai falar do jeito que você não pensou que ia falar. Você vai pensar de uma maneira toda especial e de acordo com a vontade de Deus. Você que busca a Deus não volta de mãos vazias. Eu vejo aqui agora, aleluia, Jesus mostrando para aqueles que estavam ali que ele era grande, que ele podia operar milagres, que ele é Deus para trazer alegria. Aonde todo mundo pensava que não ia ter mais festa. Eita, Deus. Aleluia. Você que pensa que a festa acabou, que não tem mais jeito, que só tem água para beber, Jesus vai dizer assim, Ei, o que para os homens é impossível, para mim, diz o Senhor, é possível. Deus não nos decepciona. Amado, amada do Senhor, existe uma história de um homem que ele estava passando por necessidade na sua casa. Ele agora se encontrava realmente sem nada para comer. Eu quero que você escute essa história aqui para você ver que Deus não decepciona a gente. E que ele tem suas formas de trabalhar, ainda que na nossa mente parece loucura. E aquele homem clamava a Deus, dizia, Deus, manda pão, manda pão, Senhor, manda pão, Senhor. Aí alguém passou perto da casa daquele homem e escutou ele clamando lá dentro, Deus, manda pão do céu, Deus, manda pão do céu, Deus, imagine. Aí o cara era meio, esse que passou na porta da casa dele, era meio incrédulo. E ele era muito brincalhão também, gostava de, no popular, tirar onda, vamos dizer assim. Falando bem no nordestim. E ele escutou e disse assim, eu vou tirar onda com esse crente fanático, que fica aí gritando, orando, dizendo, Deus, manda pão do céu. Aí lá vai, lá vai o homem comprar agora 20 pães na padaria, subiu no telhado do irmão que estava orando, puxou as telhas enquanto o irmão estava orando, e começou, enquanto o irmão dizia, Jesus, manda pão do céu, Jesus. O, o, o homem lá começou a jogar pão do céu, e os pães começaram a cair no chão. Começou a cair, começou a cair, ele disse, Jesus está mandando pão do céu, meu Deus, pão, pão caindo no chão, 20 pães caíram ao redor dele. Por que você está contando essa história, Clarissa? Porque, meu irmão, eu quero dizer a você que Jesus não decepciona a gente, Jesus usa até uma jumenta, Jesus usa um qualquer que estava passando na rua, para tirar onda com a sua cara, Deus mandou pão ou não mandou? Mandou. Mandou pão do céu. Eu quero dizer que Deus vai usar quem você menos imagina, para te dar vitória. Deus vai usar aquilo que ao homem parece impossível, para te dar vitória. Alguém vai querer até atrapalhar, alguém vai querer brincar com a tua fé. Eita, Deus, segura essa palavra aí, mas Jesus não vai te decepcionar. Se for preciso, ele mandar pão do céu, e usar alguém que quer brincar com a tua fé. Aleluia. Ele vai usar, mas vai ter pão para você comer. Vai ter pão para você comer. Vai ter vinho para você beber. Aleluia. Jesus não nos decepciona. Aleluia. Aí agora Jesus começa a multiplicar o vinho. Aleluia. Começa a transformar água em vinho. Aí o dirigente da festa, que é o organizador da festa, ele faz, como é isso? Esse vinho é bom, esse vinho é da melhor qualidade, esse vinho é superior ao que foi servido de início, porque na festa se serve primeiro o vinho bom. Para todo mundo, que quando está sóbrio, aí toma o vinho bom e diz, que delícia, que vinho maravilhoso. Aí depois que está beba, tome o vinho ruim, tome o vinho barato. Só que nessa festa aqui, Jesus multiplicou o vinho, aliás, Jesus transformou água em vinho e ele transformou num vinho de qualidade. Talvez um vinho nunca bebido aqui na terra. Aleluia. Amado, o nosso Deus, ele não remenda a roupa velha. O nosso Deus, ele não transforma água em vinho de terceira qualidade, não. Vinho de terceira, de quinta, não. O nosso Deus, ele dá vinho bom, vinho superior, é o vinho de qualidade excepcional. Aleluia. Não importa se você está olhando e achando que já é o fim da festa. Deixa eu profetizar sobre a tua vida na manhã do dia de hoje. A festa vai continuar. Você achou que tudo estava perdido. Você achou que tinha encerrado ali, porque acabou o vinho, não tinha mais provisão, não tinha mais dinheiro para comprar vinho. Jesus estando na tua festa, amado. Recebe aí essa palavra, a festa vai continuar. Não vai ter vergonha, não. E vai ser vinho bom, vai ser vinho superior, vai ser vinho de qualidade. Eita Deus. O negócio de Jesus é trazer alegria para aquele que não encontra motivos aqui na terra para ter alegria. O negócio de Jesus é fazer a festa continuar. Ele diz, e eu repito mais uma vez, rios de água viva. Sinta aí os rios de água viva correr no seu ventre. Aleluia. Inundar a tua alma como o olho d'água, como a nascente. Sim, é o Espírito Santo te trazendo essa alegria. Mesmo que você olhe para a sua dispensa e não esteja tão cheia como você quer, mesmo que você olhe para o seu casamento e não seja aquele casamento perfeito que você sonhou, mesmo que você olhe para a sua vida e não seja aquela vida que você planejou. Mas sinta aí rios de água viva fluindo do seu ventre. É a alegria do céu. É a alegria de Deus. Aleluia, aleluia. Agora Jesus precisa ser o principal convidado da sua festa. Não deixe ele faltar, meu irmão, porque se Jesus não estivesse lá, a festa tinha acabado verdadeiramente. Que Jesus seja o centro da tua casa. Que Jesus seja o centro do teu casamento. Que Jesus seja o centro da tua família, da tua vida financeira, da tua vida emocional. Que Jesus seja o centro. Aleluia. 9h24, eu quero orar com você nessa manhã. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos conversar com ele. Aleluia. A festa não vai acabar. Sua vida vai ser uma festa. Uma festa constante. Não baixe sua cabeça. Tem vinho de qualidade pra você. É Jesus. É o Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus. Oremos.